O Encontro Divino Quando o cavaleiro d'Arsonval, valoroso senhor em França, se ausentou do medievo domicílio, pela primeira vez, de armadura fugindo ao sol, dirigia-se à Itália para solver urgente questão política. Eminente cristão trazia consigo um propósito central, servir ao senhor fielmente para encontrá-lo. Não longe de suas portas, viu surgir de inesperado o seroso mendigo a estender-lhe as mãos descarnadas e súplices. Quem seria semelhante, infeliz, a vaguear sem rumo? Preocupava-o, serviço importante em demasia, e sem se dignar fixá-lo, atirou-lhe a bolsa farta. O nobre cavaleiro tornou-o ao lar, e mais tarde, menos afortunado nos negócios, deixou de novo a casa. Demandava à Espanha em missão de prelados amigos, aos quais se afeiçoara. No mesmo lugar, postava-se o infortunado pedinte com os braços em rogativa. O fidalgo, intrigado, revolveu o grande saco de viagem, e dele retirou o pequeno brilhante, arremessando-o ao triste caminheiro que parecia devorá-lo com o olhar. Não se passou muito tempo, e o castelão, menos feliz no círculo das finanças, necessitou viajar para a Inglaterra, onde pretendia solucionar vários problemas alusivos à organização doméstica. No mesmo trato de solo, é surpreendido pelo amargurado leproso, cuja velha petição se ergue no ar. O cavaleiro arranca do chapéu, estimada joia, de subido valor, e projeta sobre o conhecido Romeiro orgulhosamente. Decorridos alguns meses, o patrão feudal se movimenta na direção de Porto Distante, em busca de precioso empréstimo, destinado à própria economia, ameaçada de colapso fatal. Darçomval, e no mesmo sítio, com rigorosa exatidão, é interpelado pelo mendigo, cujas mãos, em chaga aberta, se voltam ansiosas para ele. Darçomval, extremamente dedicado à caridade, não vacila. Despe fino manto e entrega-o de longe, receando-lhe o contato. Depois de um ano, premido por questões de imediato interesse, vai a Paris, invocar o socorro de autoridades, e sem qualquer alteração, é defrontado pelo mesmo Lázaro, de feição dolorida, que lhe repete a antiga súplica. O castelão atira-lhe um gorro de alto preço, sem qualquer pausa no galope em que seguia presto. Se cedem-se os dias, e o nobre senhor, num ato de fé, abandona a respeitada residência com secto festivo. No mesmo ângulo da estrada, era esperado pelo mendigo, que lhe reitera a solicitação em voz mais triste. O ilustre viajante dá-lhe, então, rico farnel, sem oferecer-lhe a mínima atenção. E na Palestina, Darçomval, combateu valorosamente, caindo ferido em poder dos adversários. Torturado, combalido e separado de seus compatriotas, por anos a fio, padeceu, miséria e vexame, ataques e humilhações, até que um dia, homem convertido em fantasma, torna ao lar que não o reconhece. Propalada a falsa notícia de sua morte, A esposa deu-se pressa em substituí-lo à frente da casa. E seus filhos, revoltados, soltaram cães agressivos que o dilaceraram cruelmente, sem comiseração, para com o pranto que lhe escorria dos olhos semi-mortos. Procurando velhas afeições, sofreu repugnância e sarcasmo. Interpretado agora, a conta de louco, o ex-fidalgo, em sombrio crepúsculo, ausentou-se, em definitivo, a passos vacilantes. Seguir para onde? O mundo era pequeno demais para conter-lhe a dor. Avançava, penosamente, quando encontrou o mendigo. Relembrou a passada grandeza e atentou para si mesmo, qual se buscasse alguma coisa para dar. Contemplou o infeliz pela primeira vez, e cruzando com ele o olhar, angustiado, sentiu que aquele homem, chagado e sozinho, devia ser seu irmão. Abriu os braços e caminhou para ele, tocado de simpatia, como se quisesse dar-lhe o calor do próprio sangue. Foi então que, recolhido no regaço do companheiro, que considerava leproso, dele ouviu as sublimes palavras, D'Arsonval, venha a mim. Eu sou Jesus, teu amigo. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Enquanto me buscavas à distância, eu te aguardava aqui tão perto. Agradeço o ouro, as joias, o manto, o agasalho, o pão que me deste. Mas há muitos anos, te estendi os meus braços, esperando o teu próprio coração. O antigo cavaleiro nada mais viu, senão vasta senda de luz entre a terra e o céu. Mas, no outro dia, quando os semeadores regressavam às lides do campo, sob a claridade da aurora, tropeçaram no orvalhado caminho com um cadáver, D'Arsonval estava morto. Música 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 A CIDADE NO BRASIL